Ah, até não, não tô jogando piazza ainda. Aqui só pode cair piazza, eu acho ok. Aí, aí. Aí snow, não dá pra plantar aqui. De brava, né? Ô, Mel, por que você não planta uma rosa no seu quarto? Como é que eu vou plantar uma rosa no meu quarto? Você pega um vaso, é este de terra e coloca a rosa. Mas por que? Início da rodada. Pra mostrar toda a felicidade que você tem ao acordar de manhã. Você deixa a rosa na janela, aí você acorda com o nascer do sol e o cantar dos pássaros. Você tá bem, Black? Ou você tá meio na Disney? Ah, eu desculpei. Nossa, bem que você foi mordido por um cachorro. Ah, mano, meu deus, cara. O cara morre e não fala, mano. Por que, né? Você gostaria de ter me mordido? Por que? Você acha que eu sou um cachorro? É, você falou que um cachorro que morreu? Sim, vamos. É, mas não foi o cachorro lá que morreu, entendeu? Foi o cachorro da vizinha, né? Foi o cachorro da vizinha, né? É... O cachorro do vizinha tem um pão amarelinho. Então, ia falar melhor que o cachorro do vizinha. Ih, olha todo mundo. Beleza. Nada na minha tela e eu tomo um tiro do além. Tá errado? Tá. Tiro do além é o que você fez com o New Dark lá, ele ficou putaço. O pessoal veio até na minha live da Twitch falar que foi muito bom, mano. Não, eu tava fazendo live e vieram na minha live falar que assistiram e o vídeo ficou bom. Porque o New Dark tava te lutando muito. E aí, Neil? Pera aí, o que você tava fazendo em cima da pera? Ah, ah, ninguém em tela, velho. Tá do meu lado. Você comentou comigo que o... Que o Garcia executivo lá montou um PC no pra jogar Warzone 2, né? Tem. O que você não vê com ele se ele não vende a placa mãe e o processador dentro pra você? Por... Qual que é o processador dele? O Ryzen 95900. Ah, mas de qualquer forma, doido, não tem como comprar isso agora, mano. Tá foda-se esse empréstimo. Tá doido? Mano, o Ryzen 95900 é seu força, velho. Mas o Ryzen 95900 é seu força, velho. Faz um rolo com ele. É, mano. Vai ser de novo força. Sei lá. Eu acho... Eu acho que aquele PC... Esse PC dele vai pra mina dele, mano. Eu não tenho que agirar a mina dele, então, ué. Ué. É, tão simples, cara. Que... Ah, não. Mano. Eu não podia fazer, só que não vou falar em... L9 a vez, mano. Na moral, velho. Que doença. Mano, eu dei dois tiros em cima do cara. Não aconteceu nada. Mano, eu dei dois tiros e o cara avança, velho. Ah, eu vim ao clube. Eu sempre faço isso. Meu Deus. Cara, aqui! Ah, velho. Esses dois estavam contra... Estavam imitando contra mim, velho. Ah, mas é que agora é Snow, né? É mais difícil. Ah, mas é um de alta. É. Tem desculpa não, né? Tem desculpinha. Ah, mas Snow é mais difícil, né? Estava no Power Surge. Snow... Não, eu faço o mapa todo abridão, mano. O Nelson, seu chip é da Team? Não, da Vivo. Nossa, mano, que tristeza. Fecha, seu chip é da Team? É que depende da região, mano. Tipo... Onde eu morava, a gente só usava Vivo. Aí agora onde eu moro aqui, o pessoal aqui só usa Team, claro, tá ligado? Mano, muito triste, a Vivo. É... Não dá, velho. Tem desculpação. Negativo. E desculpação. Que belo tiro. Mano, o time não faz nada, velho. Eles morrem tudo do nada, mano. Aí vocês avançam e eu tenho que fazer. Eles não morcam, velho. Ah... Tia, 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 tia. İp A bomba foi plantada. A bomba foi plantada. Pô, o cara podia liberar meio de gorda, né, na Oficial. Ah, podia sim. Não, pelo amor de Deus, ele foi uma bosta. Ah, o CSGO pode. As habilidades, pô. Ah, aí também não, aí é difícil. Ah, mas no CSGO só tem agora. Ih! Ué! Ah! Meu Deus, e o cara tava lá embaixo, mano. Então, um tava embaixo e o outro tava no túnel, e o do túnel... Ah, pera, buguei. Esse do túnel, beleza, ficou lá. E o que tava embaixo? Não olhou o bombe, não? Tava na caixa, parado lá. Fone. O time mais digno que esse. Disligo atingido. Jamais foi visto. Pena disso, não é lembrado. Que o bosta. Oi. A bomba foi lançada. Que? Tá embaixo, velho. Que? 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 Fala do biscoito de Scooby Tomando com a salsicha Vamos ir para a crosta ainda Crosta Crosta não está em presente para ele não tomar banho Eu entendi que ele falou que morreu para a Prosta Nossa mano Olha o tiro cara O cara está expulso que ficou morrido Nel, você foi para a academia hoje? Ui Aquela hora que eu voltei Eu vou à tarde, umas duas horas Eu estou destruído, não sei nem como eu estou jogando Aquela hora que eu falei para você que já voltava uma meia hora Eu estava morrendo Mano, eu não tiro nem para mim Cara Mano, que partida? Eu não tenho essa daqui Essa porcaria, está lá embaixo, vai plantar Fé Fé Está plantando embaixo cara, um contra cinco Ele vai ganhar um round, eu tenho fé Vai ganhar minha bunda Eita O que é isso cara? Tomando fonte também, essa porra Mano, eu não entendi o que aconteceu nessa partida aqui não Vamos ver Ei, mesmo aqui Esse é o meu não, é só a mãe aquela De empregada E aí Ô Claudio Ô Claudio E aí Você já quer vender o seu SSSD?